Quem ama dá valor, e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não cai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quai, seu app de vídeos curtos